Fala galera, beleza? Como é que vocês estão? Espero que todos estejam muito e muito bem. É o seguinte, atendendo a um pedido de um seguidor aqui, nós vamos falar aí sobre um problema muito e muito comum, na verdade, algo que atinge a maioria dos veículos aqui no nosso querido Brasil. Até porque isso se trata de um costume do próprio brasileiro. O brasileiro utiliza muito o carro dessa maneira, o uso severo. E principalmente naquela condição de domingo, de manhã, pegar o seu carro e sair até a padaria para poder comprar o pão. E muitas das vezes essa padaria fica um tanto quanto perto da casa. E nesse trajeto o motor acaba não atingindo a temperatura ideal de trabalho. O motor ainda está na fase fria, a central eletrônica ainda está fazendo a leitura dos parâmetros para poder injetar o combustível. Verifica que o motor está frio. Com isso, ele já tem na sua aprendizagem, ali já nos seus parâmetros iniciais, de injetar muito combustível a fim exatamente de que o motor atinja a temperatura ideal o mais rápido possível. Com isso, nós temos ali um combustível que acaba não sendo queimado na sua totalidade. Ele não consegue passar do estado líquido para o gasoso, o vapor de fato, e assim ser queimado. Até porque o combustível só é queimado quando de fato ele está no estado de vapor. Quando ele está em pequenas gotículas, ele não consegue ser queimado. Isso é extremamente importante você compreender. E o resultado disso é exatamente a contaminação do próprio óleo lubrificante. Esse combustível vai permanecer no óleo até que esse óleo atinja, então, temperaturas ideais superiores a 79 graus, onde então esse combustível vai evaporar e vai voltar pela admissão e assim ser readmitido. E como eu já comentei com vocês no vídeo passado, se você não assistiu, confere ele aqui. Você vai entender mais sobre isso, aliás, em esse vídeo eu explico uma das maneiras de você eliminar esse problema que eu vou citar aqui para vocês. O respiro do motor, que eu vou pegar a mangueira aqui do nosso querido Gol, e você vai prestar atenção no interior dela. Observe como nós temos uma gosma aqui no interior. Pois bem, isso vem exatamente dos vapores que vêm do respiro do motor que está localizado aqui no nosso caso do Gol, nessa parte inferior, percebe que ele sai por aqui todos os vapores. E olha só, aqui no meu dedo você já percebe que nós temos borras, nós já temos aqui o resquício de combustível, enfim. Algo que retorna, vem em direção aqui a TBI, a admissão, e acaba sujando tudo aqui e todo o caminho que vai percorrer. E isso é algo que acontece com todos os motores, não é somente o caso do Gol, não. Todos os motores apresentam um sistema de recirculação desses vapores, desses gases que ficam no bloco do motor. Isso porque de 1,5% a 3% dos gases, eles passam pelos anéis do pistão e vão em direção ao bloco, ao cárter. Seja o ar que é admitido, seja o combustível que é injetado, seja o combustível e o ar que é queimado, os produtos da combustão, seja também, é claro, o próprio óleo lubrificante que evapora durante o aquecimento dele. Todos esses vapores vão retornar pelo respiro do motor. Vão passar, por exemplo, em alguns veículos, nós temos uma válvula PCV, a válvula que controla exatamente essa pressão interna e assim vai direcionar esses gases para a admissão. Enfim, isso é algo que acaba levando a inúmeros problemas. A carbonização do motor, de velas e por aí vai. Coisas que até nós já ensinamos também sobre manutenções que fazem total diferença, devido exatamente a esse problema dessa evaporação, desses gases que acabam contaminando aí alguns componentes. Assista o passo a passo aqui nesse vídeo. Mas afinal, como eu vou conseguir eliminar ou pelo menos minimizar esses problemas no motor do meu carro? Bem, primeiramente, são os próprios bicos injetores, como eu já comentei com vocês e até indiquei o vídeo passado. Se você não tiver bicos injetores que estão injetando a quantidade ideal ou de maneira ideal, você não vai conseguir queimar de uma maneira eficiente esse combustível. Consequentemente, vai contaminar mais o óleo. Segundo ponto, é claro também os outros componentes que vão auxiliar na queima desse combustível, como as próprias velas. Se você tiver velas gassas ou então velas que estão com folgas diferentes dos eletrodos, é importante você fazer uma verificação nessa folga das velas, isso também vai influenciar na queima. Velas que também estão carbonizadas, é claro, também vai afetar a queima dessa mistura A e combustível. Por isso que você deve ter atenção, né, ou recomendar, é claro, que você retire as velas a cada 10 mil quilômetros para que você possa acompanhar o estado delas. Aliás, elas dizem tudo a respeito da saúde do motor do seu carro. Elas vão identificar aqui se você está tendo um excesso de combustível, se você está tendo um consumo excessivo de óleo duplificante, se o combustível está adulterado, ou se ele apresenta alguns outros tipos de elementos que vão levar até mesmo a danos nas próprias velas, como é claro, também no motor em si. Por isso que eu falo, a manutenção é fundamental para que você possa minimizar esses problemas, como também a escolha de um bom óleo lubrificante, que vai gerar uma evaporação menor, vai gerar uma contaminação menor, e por aí vai. Mas, outro ponto que eu sempre toco nisso é a questão de você aquecer o motor antes de sair de casa, isso é extremamente fundamental. Isso diz respeito não somente a esse tipo de problema, mas também a questão de durabilidade do motor. O motor é uma máquina térmica, ela tem uma fonte quente, uma fonte fria, a união delas, basicamente, para ser bem resumido, resulta em um trabalho, uma potência efetiva. E só para que vocês possam entender melhor, eu tenho aqui um gráfico de um livro que eu sempre utilizo aqui como exemplo para vocês, que mostra exatamente isso. Nós temos perdas térmicas, perdas mecânicas, e de fato, o quanto de potência efetiva que nós temos no próprio motor. Olha só como esses fatores influenciam diretamente na potência efetiva em um motor que vai desenvolver boa potência. E o aquecimento do motor influencia em inúmeros sentidos, não somente no funcionamento, mas, como eu até comentei, na durabilidade. Até porque os componentes metálicos, quando eles aquecem, eles dilatam, chegam a folgas ideais, reduzindo assim a questão do próprio atrito, a vibração e por aí vai. Portanto, aqueça o motor antes de sair. Não pense que, ah, as tecnologias atuais, elas fazem o que você não precisa fazer isso. Na verdade, elas minimizam os problemas, mas não resolve tudo. Então, por isso, o aquecimento ainda é uma boa prática. Só fala mesmo que não precisa aquecer o motor quem, de fato, não conhece o funcionamento do motor. Não entende que o motor é uma máquina térmica. Por isso, se você já escuta alguém falando sobre isso, comentando que não é necessário, bem, já pare de seguir, pare de dar ouvidos, porque essa pessoa não tem os fundamentos básicos sobre o funcionamento do motor. Basta você pesquisar um pouquinho, você vai entender sobre essa questão de uma máquina térmica. E aí, entre as dúvidas, vieram alguns questionamentos a respeito de que será que eu posso, então, eliminar essa mangueira aqui, né, ou direcionar para um outro local? Bem, é importante você entender que, de uma certa maneira, se você tem o excesso de gases ali dentro do motor do seu carro, né, no próprio, isso vai forçar até mesmo o próprio óleo lubrificante para a parte superior do motor, consequentemente, mandando mais óleo e, assim, gerando consumo maior, gerando também, por consequência, a carbonização. Então, o vácuo do coletor de admissão, puxando esses gases, auxilia com que você não tenha um excesso de pressão no interior do próprio motor, que também pode influenciar a vazamentos de óleo lubrificante, pois essa pressão vai forçar todas as juntas do motor do seu carro, seja a tampa de válvulas, enfim, todas as juntas possíveis vão ser forçadas por esse excesso de pressão. E as leis de emissões de poluentes fizeram com que nós tivéssemos também esse tipo de sistema para poder recircular esses gases e não enviar todos esses poluentes, né, para a atmosfera. Então, de certa maneira, é um pouco complicado você direcionar esses gases diretamente ali para fora, porque para alguns motores, devido à necessidade desse vácuo, se você direcionar, você terá problemas posteriores. Para alguns outros motores, você pode até simplesmente direcionar e colocar aqueles filtrinhos, que conseguem fazer uma filtragem e assim separando os vapores ou então algum tipo de elemento um pouco mais condensado em formato de líquido, por exemplo, o próprio óleo ou então um combustível e assim retornando para a dimensão somente gases com menor taxa de contaminantes, aí pode ser sim uma solução um tanto quanto interessante. Mas, como eu sempre falo e repito, a manutenção e aquecer o motor é a melhor maneira de você evitar e minimizar esses problemas que causam tantos prejuízos para o motor. Carbonização, quebra o motor, aumenta o consumo, reduz a durabilidade. E o primeiro passo para tudo isso é claro, a questão de você escolher um bom combustível. Se você andar com combustível ruim, não adianta você ter um motor em perfeito estado zerado, que vai dar problema. Bem, deixa aqui nos comentários quais são as suas dúvidas, as sugestões de conteúdos que eu vou comentar mais aqui nos próximos vídeos. Eu vou ajudar você a cuidar bem do seu carro. Se você também quer aprender mais, acesse a descrição, conheça o nosso e-book, o Guia Definitivo de Manutenção. Lá eu explico tudo. Temos um passo a passo, temos um capítulo específico falando sobre óleo duplificante e muito mais. Tudo o que tem a ver aí com durabilidade e economia de combustível do motor do seu carro. Um grande abraço e até mais.